Parece que eu tô bem Acho que eu tô me perguntando Como é que tá ligado? Acho que eu tô sensacional Acho que eu ia mesmo beber Acho que eu ia mesmo beber Acho que eu ia mesmo beber Olha a fé Olha a fé É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Mas se você me perguntar Eu isso aí Vou ver a fé O nível da sensação Cora da vida Acho que eu ia me dar O nível da sensação Faça o que eu me afirmo assim